O Ró Sustenido Não foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins É a família em Tocantins Filmar Ferreira Filmar Ferreira Te quero na pegada Te quero na pegada Oh, saudade do que não aconteceu Menino Filmar Ferreira Filmar Ferreira Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins E todo dia dez pra seis Eu saio pra ver o pôr do sol E na montanha preferida Eu me lembro de você E dou uma volta na praia Pra ver o brilho da lua sobre o mar E quando lembro do teu sorriso Dá vantagem de correr te abraçar E quando lembro do teu sorriso Dá vantagem de correr te abraçar E quando lembro do teu sorriso Dá vantagem de correr te abraçar E quando lembro do teu sorriso Dá vantagem de correr te abraçar Oh, oh, oh Quando perto que a gente dá valor Uh, 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 uh Eu saio pra ver o pôr do sol E na montanha preferida Eu me lembro de você E dou uma volta na praia Pra ver o brilho da lua sobre o mar E quando lembro do teu sorriso Dá vantagem de correr te abraçar E quando lembro do teu sorriso Dá vantagem de correr te abraçar E quando lembro do teu sorriso Dá vantagem de correr te abraçar Isso é que é amor Quando o pé que a gente dá valor Uh, uh, uh Uh, uh, uh Música